Mandar um... 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 Mas também tem que tentar mandar um... Bom, eu coloquei duas voltas, gente... Vamos ver se eu vou conseguir passar aquelas duas pessoas E chegar em segundão ainda, gente Fez meus dedos... No... Seu louco, amigão, você até pode me rodar Mas eu... Eu vou lutar... Seu louco, brother Olha só a minha posição ali embaixo, gente Mano... Meu nome é Lipone, meu sobrenome... É fofista legal... Solta aí... Quase mitou... Quase mitou... Quase mitou... Aí vai lá, ele dá espalda... Agora você pode soltar o turno... Tá... Seu tem o turno... Boa, mitou... Arruma o carro... Coloca pra... Analógico... Pra... Baixo, pra baixo, pra baixo... Pra baixo? Coloquei pra baixo... Nossa... Ele foi mitou demais, cara... Mintei... Tô louco... Mano... A cozinela... A cozinela é infinita, rapaziada... Ó... Sem derrapar, rapaziada... Tô... Vindo na contramão... Tô forte... Pra tentar... As curvas mais fechadas... Ó... Bem fácil de fazer as curvas... Porque tem uma resposta bem rápida... Não é aquele carro em sabonete, tá ligado? Olha a mitadinha... Foi! Jogou pra um lado, rodopiou... Boa, moleque! Padrão, 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 padrão... Agora joga aqui... Controla... Padrão... Aí, ó... Naquele chique, ó... Tocando, eu acho... Vai de ré mesmo? A gente vai acelerar? Ela querendo aí... Será que vai chegar lá em cima? Ah... Só vai cantando... Nossa... Tô batendo no chão... Ih... Não sei... Não sei... Não sei... Ó... Agora eu vou proar, hein, Zé... Só de uma chance... Vai... Vai... Boa! Eita, pega! Até com câmera cinematográfica... Com o Michael... Assim, com o maior cara fechado... Segura... Segura... É... Ai... Fechou essa câmera já... Puta, não tem como... É a bolinha... Acho que é... Ó... Isso, eu te dei o carro... Isso, eu te dei o carro... Isso, eu te dei o carro... Isso... Beleza... O tempo dela acabou, galera... 5 e 15 mais uma vez aqui... Tem que pegar aquele cartão... Ele é o maior balangão, assim... Ele enrosca muito... Boa aqui... Vai... Vai... Esperto, esperto... Vai... Eu vou dar um clipe e vou ver o que acontece... Ah, mano... Básico aí da hora... Você... Caralho... Isso é flip-fana... É aquela cagada mitagem... Pra sair daqui, né... Sim... Ou tá ali buscando... É a cagada que acontece... Eu vou dar um ponto... Sim... A gente já deixou claro isso aí... Exatamente... Vamos nessa... Gente... Fico bem feliz que vocês gostam muito... Das primeiras corridas que eu faço... Com esses carros novos... Que sempre saem toda semana... Valeu demais, hein... Gangue... Tamo junto... Tamo junto... Pediu pra mitar... Mitou... E meu nome é... 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 É uma jangona... Que é GTR, mano... Cleitão... Bora... Galera... Sabe onde eu vou? Não... Eu vou lá no cassino, mano... Pera aí, pera aí, pera aí... Nossa... Pega, pega, pega... Pega o GTR, Cleitão... Isso... Tá amassado, ó... Calma aí, calma aí... Não tá mais... Não tá mais como... He Començam... 09.